Fala moçada, nesse vídeo 3 aqui, o objetivo é colocar a motoca na estrada, a gente vai até o Serra Azul, ali no Outlet Premium, na Bandeirantes, sem KM aí, redondando de casa até lá, pra ir, mas sem pra voltar, com o garupa, eu vou com a patroa, e a ideia é fazer a motoca andar, já tinha sido validada assim, que saiu do mecânico. Bom, é isso aí, vamos pegar uma estradinha, pra ver como que a moto ficou, do dia que eu tirei ela do mecânico, e dei as minhas voltas no bairro, e pra mim já tá resolvido, ainda faltava a necessidade de pegar a moto, colocar a garupa, pegar uma estrada, continuar passando em buraco, em lombada, em desníveis, e por aí vai. Aí o amigo Abílio queria visitar o Outlet Premium, aí na rodovia dos Bandeirantes, que a gente tá acessando agora, e a gente tocou lá pro Outlet Premium, peguei a estradinha, garupa, passei por irregularidades, passei por lombada, passei por asfalto ruim, acelerei, desacelerei, virei pra lá, virei pra cá, aí, vamos que vamos. E como eu disse, depois que saiu a moto do mecânico, mesmo validando, ficou uma semana de chuva aqui em São Paulo, então nessa janela de oportunidade que saiu o solzinho, e o convite do amigo, a gente partiu pra dar uma volta e aproveitar pra testar a moto, e motoca aprovada, cara, gente, 100%, e então é isso pessoal, quem tem uma Interceptor, e tá tendo um problema de batidas na frente da suspensão, leva pro seu mecânico de confiança, pede pra ele fazer uma verificação, nas bengalas, no óleo, principalmente no óleo. E quem não viu, não sabe do que eu tô falando, assiste os vídeos da saga da suspensão da Interceptor. Tem o vídeo 1 mostrando o problema, levando pra concessionária, tem o vídeo 2 buscando na concessionária, mantendo o problema sendo resolvido na concessionária, levando pro meu mecânico particular, e mostrando a solução, e tem esse vídeo 3 que é a confirmação aí de que tudo deu certo. Beleza galera, abraço, fica com o vídeo aí, com o restinho do passeio, e é isso. Esse era o recado que eu queria dar, abração pra todo mundo. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.